Oi, tudo bem? Eu quero um cappuccino, por favor. Claro, com qual tipo de leite você vai querer? Ah, pode ser líquido mesmo, por gentileza. Certo, mas você quer com leite de vaca ou de soja? Não entendi. De vaca ou de soja? Soja é o nome da outra vaca? O que foi? O que foi? Soja é um vegetal, no caso. Ah, soja, soja, soja mesmo? Que estranho. O que? Isso, leite de soja. Por que é estranho? Eu nem sabia que soja tinha teta? O que foi? Se for? O que foi? Obrigado.